Você curte sorvete diferente? Você quer conhecer aqui em Miami? Então fica comigo nesse vídeo. Oi, oi, oi! Pra quem não me conhece, eu sou a Mila Machado e eu vou mostrar pra vocês uma sorveteria super bacana aqui em Miami. Eu tô vindo aqui na frente pra olhar o nome, ó. Chama 2N Nitrogen Ice Cream. Os sorvetes são a base de nitrogênio, gente. É muito legal. Vem comigo conferir. Ó, galera. Tô chegando. Manu tá comigo, ó. Minha companheira. Minha companheira, gente. Ó, o Gustavo. Já falou que tão contratando, gente. Vou vir pra cá trabalhar. Olha, gente. Olha que maneiro. Vai, amor. Fala aí, por trás. Fala aí. O marido já vê, ele tá explicando. Vocês estão ouvindo, ó? Viu, ó? Você escolhe os sabores, eles misturam ali com nitrogênio e fazem, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Já tá decoradinho aqui pro Natal. Olha, gente, que irado. Muito bom. Tá vendo? Eles estão misturando o sorvete ali, ó. Estão misturando aqui. Ó, o confeito. Vocês já tinham ido, gente, em alguma sorveteria assim? Conta pra mim. Eu vou mostrar todo o passo a passo pra vocês. Galerinha, olha E esses são os confeitos, ou toppings Pra você colocar no sorvete Daí você escolhe quantos você quiser E eles são batidos junto com nitrogênio Vocês vão ver, eu escolhi o Kit Kat E eu falei, cara, vai ficar murcho e tal Não fica, o nitrogênio congela Ele fica super crocante Ó galera, eu vou filmar aqui Pra fazer o pedido, você vai escolher o sorvete Daí você escolhe E vai adicionando os sabores O tamanho e tudo mais E vai aparecendo aqui Aparece o que você está pedindo E o valor Vai fazer o meu aqui agora Olha isso Tá fazendo o nosso pedido O que é que ele faz? O que é que ele está batendo? O que é que ele está batendo? Ele joga o sorvete com nitrogênio Aí ele joga o que a gente escolheu É a base E aí o sabor que a gente escolheu Daí ele bota os confeitos que a gente escolheu E bate tudo junto E aí ele vai fazer alguma coisa ali atrás Que eu não sei o que é, gente Ó Ah, daí agora o sorvete ficou duro Por causa do nitrogênio E aí ele vai botar no potinho Ó Tudo misturado Acho que ele está tirando o sorvete aí Eles fazem individual Tá vendo, ó Tipo, tem várias Batedeiras Tá enfeitadinho Pra não é tal E aí eles vão atendendo Ou montando Aí ele está montando o nosso ali Pra botar no pote Amor, pega aqui E aí O que vocês estão achando, gente? Eu achei muito maneiro Bora comer agora Pra ver se além de legal Ele é gostoso, né? Bora conferir Ó, gente Ficou pronto mesmo Vamos ver se o negócio é bom Ó O nome Nitrogênio Ice Cream Aí vem com o nomezinho Bora conferir Peguei, ó Vamos provar O que que tem? Eu não lembro mais o que que tem Eu acho que tem Nutella E Kit Kat Hum Gente Mas é bom com força, hein Bom pra caceta Igual na Maria Braga Vai pra deba da mesa Gostoso, hein Gente Bem gostoso Aprovado, né? Não Gente, já me sujei Puta Putz gringo É igual criança Se vocês quiserem mais informações Eu vou colocar o endereço aqui embaixo E tudo pra vocês Quando vocês estiverem Eu não sei se tem outros lugares Esse aqui é em Aventura Miami Tá? Vou botar as informações aqui embaixo Beijo Dá seu like aí, vai E fica ligadinho nos próximos vídeos aqui Até a próxima Tchau, tchau Tchau.